A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Sheila Falé. Olá, queridos amigos, da Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria estar com vocês com o programa Educar para Crescer. Gostaríamos de agradecer a todos pela ajuda que vocês têm dado ao Clube da Fraternidade e gostaríamos de fazer um lembrete. Nós ficamos sabendo que algumas pessoas não têm recebido aquele boleto mensal para ajudar a nossa rádio. Caso você esteja com esse problema, não está recebendo o boleto, nós íamos pedir para vocês entrar em contato com a rádio ou então entrar pelo site rádio rio de janeiro.am.br que ali vocês têm todas as orientações. Ou então, quando vocês estiverem acessando o site da rádio ou alguma rede social que aparece aquele QR Code, que é aquele quadradinho com os desenhos, é só colocar o celular ali que aí vai ser redirecionado para o aplicativo, né? Para fazer essa ajuda. Então, tem sido muito importante mesmo para a manutenção da nossa rádio. Gostaríamos de agradecer a todos vocês e também aos nossos colaboradores, à equipe técnica, trabalhado assim incansavelmente, principalmente nesse período de pandemia, para manter a nossa rádio aí firme e forte no ar. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui com o Rafael Pata para conversar sobre Jesus. Seja muito bem-vindo, Rafael. Olá, Sheila, tudo bem? Um abraço para vocês, de Janeiro. Esse lugar de muita luz, esse ponto maravilhoso, esse lugar de ousadia, né? Em tempos desafiadores, né? Um projeto difícil, né? Mas que com certeza alcança muitos corações. É sempre uma alegria falar com vocês, estar com vocês. e admirar esse trabalho bonito que vocês fazem, né? Divulgando doutrina espírita pelas... pela... pela eletricidade, né? Vai embora, doutrina espírita. A gente não sabe quem que ela está alcançando, né? Mas ela está indo, ela está sendo difundida, como Kardec pediu, né? E a Rádio Rio de Janeiro faz um papel muito bonito. Eu tenho uma admiração profunda mesmo pelos trabalhos de divulgação espírita. e vocês é um... é um pilar no Rio de Janeiro, né? Pilar importante, deve ser valorizado, né? Então, é muito bonito o trabalho. Fico muito feliz mesmo. Com certeza. O trabalho da Rádio Rio de Janeiro é maravilhoso, né? Com a nossa fundação, Paulo de Tarso, tem feito o trabalho ao longo dos anos, levando doutrina, levando evangelho, levando arte, cultura. É um trabalho realmente muito bacana. E hoje, a gente está para conversar sobre Jesus, não é? Um pouco mais de parábolas de Jesus. E também para falar do lançamento do livro, de vocês. E antes da gente começar, eu estou aqui com o Evangelho, com o Parábolas, né? A Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita, que foi o primeiro volume, né? O primeiro volume que a gente fez. Isso. A verdade foi... Um dos primeiros lançamentos foi na Rádio Rio de Janeiro, né? Isso. Foi igual a gente na Rádio. Isso. 2019, né? Que você deu a oportunidade para a gente. E agora, é o primeiro programa ao vivo que a gente está falando dele, impresso, né? Olha que legal. Isso aí. Agora a gente vai falar do segundo volume. Antes disso, vamos fazer então uma leitura inicial para começar? Vamos. Eu abri aqui ao acaso e caiu Parábola do Bom Samaritano. Olha, de Simão Pedro. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus retornou. Um homem deseja ir de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após vê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo Samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois, colocou-o em seu próprio animal, conduzindo-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou dois nenários e deu-os ao hospedeiro, dizendo, Cuida dele e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus, então, lhe disse, Vai, e também tu faz o mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Essa parábola é linda e é sempre atual, como todas as mensagens de Jesus. Quem é teu próximo? É muito bonita a parábola do Samaritano, no livro 2, a gente optou fazer algo mais estratégico, porque no 1 foi aquela correria de juntar textos, e a gente estava catando, quem mandasse a gente pegava, o 2 não, teve um planejamento, uma estratégia, então o 2, a gente fez o do Bom Samaritano também, só que fez o miudinho dela, versículo por versículo, sabe? Versículo por versículo, são quase 30 páginas do livro só do Bom Samaritano, então ficou bem legal. Rafael, para quem não conhece, o que é o miudinho? Aproveitar. O miudinho é um detalhamento, o estudo do Evangelho, que é onde a gente busca estudar, versículo por versículo, uma ideia que surgiu com o Haroldo, lá no NEP, em Brasília, com o presidente, o Seu Honório Abreu, ele que começou com essa ideia, começou com essa ideia, com o livro Luiz Imperecível, que ele lançou aquele livro, e naquela época ele dava aula para Haroldo, Wagner Paixão, Afonso Chagas, não sabe nada de Evangelho, aquela turma boa, uma turma fraquinha, mas uma turma que começou com um grande professor, com um grande espírito, que hoje atua no mundo espiritual, a favor do movimento espírita, da literatura, Seu Honório está muito presente na União Espírita Mineira, em Belo Horizonte, em especial, e começou essa história lá, então, analisando versículo por versículo, para a gente aproveitar ao máximo a estrutura do recado do Cristo. Ele quis justificar, aí analisa aquela parte, aí o sacerdote passou, analisa aquela parte, aí depois veio o Levita, analisa aquela parte. Então, esse livro 2, ele tem esse teor, sabe, um pouquinho mais esmiuçado, a gente... Ah, que bom! Completou as parábolas que não tinha no 1, né, mas destrinchou mais. Aí vem essa questão de quem é o próximo, né, porque era uma polêmica desde aquela época, né, até hoje é uma polêmica, como o meu próximo. Mas a gente vem estudando, né, a gente que estuda a doutrina espírita, agora está mais focado, né, muito em Kardec, né, a proposta de Emmanuel também, do desenvolvimento, né, da doutrina. Então, próximos são todos, né, todos nós somos filhos de Deus, Emmanuel Nuri, o Fonte Viva, inclusive, destaca, né, que nós temos uma paternidade divina. Nós somos filhos do mesmo Pai, né, e a parábola do Bom Samaritano é um tratado de imandade. Então, são questões que o Cristo nos trouxe há muito tempo, e que ele já selou. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós temos a mesma paternidade divina, nós temos, por exemplo, o que eu sempre falo, né, você é mais bonita que eu, mais chique, mais arrumada, né, então, mas nós somos feitos da mesma matéria. A matéria que formou a Sheila é a mesma matéria que formou o Rafael. É a mesma matéria. O que diferencia é o Espírito, mas o fruto do Código Universal, essa matéria elementar, né, que formou o nosso corpo físico, e nós somos formados da mesma matéria, exatamente. O que modifica é a cor, o que modifica são os traços, né, são os olhos, são os lábios, são os cabelos, né, a forma de falar, a maneira de se expressar, a cultura que você está incluído, né, e é porque nós temos uma cultura diferente, nós temos orientações diferentes, pensamentos discrepantes que nós não somos irmãos, né, Então, nós precisamos viver, ter respeito com o próximo, porque isso é um alívio emocional, né, respeitar a cultura do outro, respeitar o pensamento do outro, respeitar a maneira como o outro se comporta. O sacerdote passa, Sheila, e não acolhe, né? É, não acolhe. Ele é diferente. Ele é diferente. O levita passa e não acolhe. Por quê? Porque ele é diferente. Porque ele vai ferir as suas tradições religiosas, vai ferir a sua cultura, vai ferir a sua maneira de ser. Então, essa parábola nos reporta que nós temos que olhar para as nossas culturas, mas de forma mais empática, né? Que todos nós somos filhos do mesmo pai, seja do templo espírita, católico, evangélico, né? O próprio Kardec vem dizer que o Espiritismo não é a religião do mundo, né? A religião do futuro, mas é o futuro das religiões, ou seja, vai ser uma crença universal, mas não vai ser uma religião propriamente dita, né? Ele vem detalhar isso, dizendo depois no livro O Céu e o Inferno que a aplicação da doutrina espírita vai ser diferente em diversos pontos do globo quando o Espiritismo ganhar uma dimensão mundial, porque a maneira como o povo africano, a maneira como o povo europeu vai pensar sobre o Espiritismo vai ser diferente da nossa. Cada um tem o seu mundo singular, as suas perspectivas, as suas opiniões. Então, isso tudo influencia como vai ser aplicado o Espiritismo. A gente vê no próprio Brasil, né? Cada região, a gente visita São Paulo, Rio, Minas, cada lugar tem um aspecto diferente, né? Verdade. A gente vai lá, a gente vai, já foi no Viracê, né, Sheila? Com certeza, várias vezes. É, bonita a maneira como eles tratam, né? O Espiritismo, o Belo Horizonte tem um estilo diferente de Juiz de Fora. Assim como o Rio tem um estilo diferente de Juiz de Fora, Juiz de Fora é diferente do Rio. Então, cada um tem sua maneira de expressar a filosofia espírita, né? A ciência. Então, Jesus está ali dizendo para a gente que não importa quem é o caído, né? Não importa quem é o caído, não importa quem está no chão, o que importa é que a gente tem que só erguer outra alma, né? Se elevar, independente de quem esteja. Porque é muito fácil, Sheila, eu gostar de você ser seu amigo e de só erguer. Né? Qual? É, Jesus fala, né? Qual é a vantagem? Qual é o mérito que eu tenho de gostar daquele que gosta? Dos que eu gosto. A grande questão é a gente gostar de quem não gosta da gente. Que são os nossos inimigos também, né? Que inimigo aí é um dia só para falar sobre esse assunto do inimigo. Que inimigo pode ser qualquer pessoa que tenha uma ideia contrária a nós. É verdade. Né? E senão a gente está selecionando o nosso amigo inimigo, né? É muito fácil. Muito fácil. Foi isso que o sacerdote fez. Ele selecionou. Opa, não é meu amigo. Então, não vou ajudar. É. Ó, não tem as minhas crenças. Ele é um samaritano. Eu sou um judeu. Eu tenho um templo a adorar. Eu tenho uma tradição. Eu tenho uma cultura a zelar. Né? Então, nós temos que repensar esses fatos. E Jesus, como você disse, é sempre muito atual, né? Sempre muito... E vai ser sempre muito atual. Porque a lei de caridade é uma lei universal, né? É. Ainda mais agora, nesse período de pandemia, com tantas polarizações, não é? Tantas discussões. Nossa. Políticas e tanta coisa. E as pessoas brigam, em vez de respeitarem as opiniões. Então, quem é meu próximo? Então, eu acho que justamente traz as parábolas que, independente do tempo, elas estão sempre vivas. Por isso é a beleza das parábolas. São ensinamentos que atravessam os séculos. Né? É a beleza. Quando ele conta uma história, ele conta para sempre. A história não se perde. Ele conta para sempre. São verdades eternas. É. E agora vocês, então, estão lançando o segundo livro, que está tendo como título... Como é que é o título do segundo livro? Parábola de Jesus, a Luz da Doutrina, volume 2. Você é o organizador e são vários autores, não é isso? São 18 autores, né? A gente... Nesse aqui, eu me arrisquei mais, né? A gente escreve mais textos. Mas a gente continua, né? Com o grupo de... Que participou do 1, né? Haroldo, Simão Pedro. Dessa vez teve a Sueli Caldas. Tivemos o Aloysio Elias, né? Que é aquele grande amigo lá de Uberaba. Tivemos praticamente a mesma turma que escreveu 1, escreveu 2, né? Bacana. Colocando um ou outro. Então, a gente quis manter a qualidade, né? E desenvolver mais os temas. Acho que ficou bacana. Para quem não conhece o primeiro livro, então vocês colocam a parábola e depois ela é toda comentada, né? Isso. Agora versículo para o versículo. Agora versículo para o versículo de uma forma mais aprofundada. Isso. E esse livro já foi lançado, já está impresso, já está à venda. Como é que as pessoas fazem para... Está vivinho aqui, viu? Já mandei o seu pelo correio. Aliás, parabéns. A capa está linda de morrer. Só de olhar a capa... A capa, já dá vontade de ler o livro. E dessa vez a gente fez uma parceria bacana com a Boa Nova, né? Com a editora Boa Nova, que nos auxiliou, que deu suporte. A gente vai continuar destinando os recursos financeiros para a Rede Amigo Espírita, que também é um trabalho hercúleo, né? Do Zé Aparecido. E a gente continua auxiliando todo o recurso líquido que provém, né? Os direitos autorais dessa obra são para a Rede Amigo Espírita e tem ajudado demais, né? Demais a rede. Hoje que tem quase 400 mil inscritos, né? É um trabalho muito bacana. É um trabalho muito bacana. E dizem por aí que tem uma parceria futura com a Rádio Rio de Janeiro, né? Porque eu já sei que vai ter um novo livro aí. Outros? Outros? Esse que é o problema. São muitos projetos, né? Ah, são, né? Tem quantos livros em andamento, Aline? Tem o Parábolas 2, o 1. Tem o Conexão com Deus, que também é em prol da Rede Amigo Espírita, né? Esse veio com o Alberto Almeida, veio com o Desci Andri. É uma coisa linda também. É, a capa está linda. Mostra de novo. Conexão com Deus. Conexão com Deus. Alberto Almeida, Adela Sonsales, Rosandro. Rosandro. Rosandro mandou textos para a gente, né? Muitos textos meus também, né? Então a gente vai diversificando o trabalho, né? E hoje a gente tem três pontos impressos. Vai ter um quarto que vai sair sobre a vida de Paulo, que é Os Prisioneiros do Cristo. Mas não é meu. É do Rafael Lavarini, que é de Minas, mas hoje mora em Recife, né? E a gente está apoiando esse projeto, porque acredita demais nesse trabalho. Nossa, que bacana. Muito bacana. O livro se chama Prisioneiros do Cristo. É lindo. Nossa, maravilhoso. Mas, assim, esse livro vai ser para ajudar a PAC, né? A PAC é um sistema de prisão penitenciário diferente, diversificado. Então a gente não está ganhando nada, né? Na verdade, a FECOS Editora não nasceu para ganhar nada, né? Ninguém tem salário, ninguém tem nada. Tudo que a gente ganha para fazer outras obras e ajudar as instituições beneficentes, né? Nossa, que maravilha, Rafael. Rafael, a gente vai continuar daqui a pouquinho. Vou precisar chamar um intervalo rapidinho. Amigos ouvintes, liguem para os seus amigos, telefone, fala para a pessoa se conectar na rádio, que hoje nós estamos conversando sobre as parábolas de Jesus no novo volume que está chegando aí quentinho. A gente volta já já. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Sheila Palé. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Amigos ouvintes, estamos de volta com o programa Educar para Crescer. Hoje estamos aqui com muita alegria recebendo Rafael Papa, que é o organizador do livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, volume 2. Esse aqui que eu estou mostrando é volume 1, mas ele já está lançando o volume 2, junto com 18 autores. Cada parábola, ela é estudada de forma mais aprofundada, versículo por versículo, não é, Rafael? E agora, eu ia te perguntar, e para as crianças? Vocês têm um projeto de evangelho para as crianças? Pois é, quando a gente lançou o Parábolas 1, a gente estava pensando, o que a gente faz agora? Porque a gente só queria ajudar a Rede Amigo Espírita, não queria fazer mais nada além disso. Mas aí a mosquinha mordeu, né? Mordeu, mas eu falei, não, não. E as pessoas começaram a perguntar, não tem pouco material de parábolas para crianças? Só que eu falei, gente, eu não sei lidar com crianças. Agora que eu estou fazendo curso de psicologia, né? Eu estou fazendo, inclusive, estágio com criança, né? Estudando sistema de aprendizagem, né? Aí, calhou que eu estou estudando e fazendo estágio com crianças, né? E calhou também desse momento de pensar sobre um livro de parábolas para crianças, né? Com conteúdo lúdico, com conteúdo bacana. Então, a gente já fez esse livro, né? A gente está esperando virar o ano até para que a pandemia acabar, para a gente voltar a fazer as palestras, né? E é um livro lindo, sabe, Sheila? Lindo, porque a parábola é cantarolada em versos. E no final da parábola, a autora, né? Que é Renata Mato, que é de Franca, que é uma estudiosa, que é uma pedagoga muito inteligente, muito diversificada, uma espírita também, verdadeira, né? Tem um trabalho muito bonito na cidade de Franca. Ela ensina como explicar as parábolas. Porque, às vezes, o livro da evangelização, ele é um livro que ele só conta uma história. E cada evangelizador tem que aprender, adaptar, né? Então, esse livro é diferente. Ele ensina como você contar a história. Então, ele tem vários pontos de como contar. Então, ele diz, assim, alguns pontos interessantes que eu estou buscando lembrar aqui, né? Já está pronto, né? Inclusive, o livro. Falta imprimir. Que bacana. Ele fala momentos de teatro, quebra-cabeça, sabe? Atividades com as crianças, é isso? Com as crianças. Ah. E fazendo, por exemplo, um movimento de teatro da parábola do bom samaritano para apresentar na palestra pública. Olha, que legal, gente. Que legal, sabe? Dá um roteirinho de como contar a história, o que cada um vai falar. Ou seja, serve para criança e serve para o evangelizador. Para o evangelizador. Dá para terminar os evangelizadores, não é? Porque, às vezes, a pessoa não sabe contar. Ela lê. Mas uma coisa é você ler a parábola. Outra coisa é você vivenciar a parábola. Exatamente. Se você vencer, você fala de coração para coração. Você toca na emoção da criança. Bacana a iniciativa. E legal que, por exemplo, tem uma parte lá da parábola do bom samaritano que cada um vai desenhar a história da maneira como pensa. Aí vai tocar em quebra-cabeça. Poxa, vocês podiam lançar um livro para colorir. É, é outro. Com versículos. Coloca um versículo e um livrinho para colorir. Bacana. Sim. Tem muitas estratégias. Esse, por exemplo, a gente pede para por ele. Ele já está vindo online? Já que ele está pronto? Está no Amazon do e-book. E como é que é o nome do livro? Amazon. Parábolas de Jesus para Crianças. Ai, que lindo. Parábolas de Jesus para Crianças. Do Rafael Papa. Do Rafael Papa, não dá. Não, só a coordenação mesmo do livro. Só a coordenação. Fazer a capa. Como é o nome da autora? Renata Amato. Renata. É da cidade franca. Que bom. Está lá prontinho, né? E a gente não divulgou muito, porque a gente está muito focado no Parábolas 2, né? A ideia agora, em 2021, é a gente lançar esse Parábolas para Crianças, que eu gosto de chamar de Parabolinha, né? Parabolinha. Verdade. Muito bonito. É o nome mais bonito. Adorei. Eu vou entrar lá no site da Amazon e vou comprar, porque vou querer ver. E ele é todo ilustrado. Todo ilustrado por uma criança de 6 anos. Ai, que lindo, gente. Ela desenha Jesus. Ela desenha o Bolsa Maritana. Ela desenha o Filho Pródigo. Ela desenha Figueira Estéreo. Eu não posso... Adorei. Adorei. Você acha que nós, no papel de evangelizadoras, a gente está conseguindo fazer com que a Palavra de Jesus chegue de forma, uma fala mais simples, para atender a todos? Porque a gente vê muitas pessoas letradas, falando assim, para pessoas muito estudiosas, que já estudam o evangelho há muitos anos e vêm com várias bíblias. A Bíblia é do peregrino. Aí você vê, né? E o material todo, e o humano. E como é que está, assim, a forma de falar para a pessoa mais humilde, que não tem tanto contato? A gente está chegando nesse público. O que você acha? Eu acredito, Sheila, que os evangelizadores têm feito um papel muito bonito, né? Porque, na minha percepção, eles são muito pouco valorizados no centro espírita. Sim. Então, eu sinto que eles são meio que deixados de lado. Eles têm que fazer um trabalho muito hercúleo para que a criança continue, né? Porque é um trabalho também do pai que ele levar, do pai que ele manter a criança. Então, eu vejo evangelizadoras maravilhosas, maravilhosas, buscando fazer o melhor. Então, eu acredito que as evangelizadoras têm feito trabalhos maravilhosos no campo espírita do Brasil. Eu vejo elas tentando aplicar, buscando técnicas, trabalhando, né? Tentando se aprimorar para tornar criativa no processo de aprendizagem, né? Que é algo que, agora, com a pandemia, isso ficou cada vez mais necessário. Esse hibridismo, né? Tecnologia, estudo. A criança não pode ser mais passiva ao estudo. Ela tem que ser ativa. Ela tem que ser um protagonista do processo de educação, né? Então, a gente percebe com muitos bons olhos. Porque tem pouco investimento. Então, a gente não pode exigir tanto das evangelizadoras, né? Porque o próprio Cristo disse, a gente deve cobrar muito a quem foi muito dado, né? É, é verdade. Mas agora... Mas eu achei bacana, porque o livro de parábolas, eu acho que tem uma linguagem acessível a todos. Tem, tem. Mas só, falando assim de uma forma em geral, né? Não só da criança, como do público em geral. Você não precisa ser grande estudioso de evangelho, de doutrina, para pegar um livro desse aqui e ler. Porque ele chega a qualquer um, né? Você falou das pessoas letradas, né? Pensa só, Sheila. Que nível espiritual ele tem? Que capacidade espiritual Jesus tem? Que tipo de evolução ele alcançou para ser governador do planeta? Para estar num posto como esse de administrador de um orbe? E ele vem à Terra para nos ensinar humildade. Porque ele poderia falar a maneira dele. A língua dos anjos. Poderia ter falado a língua dos anjos. Ele poderia ter falado dos mundos felizes. É, eu digo assim, língua dos anjos, no sentido de falar de forma muito elevada. Ele fala de forma elevada em termos de profundidade. Mas numa linguagem que todos entendem. É para nos dar o exemplo da maneira como nós temos que ensinar os outros. Isso, exatamente. Porque nós não podemos querer falar de acordo com a nossa cultura. A gente tem que buscar entender o outro. E adaptar a nossa linguagem para que o outro entenda. E Jesus faz isso. Jesus vem das esferas superiores, lá do último grau. E fala na linguagem do povo judeu. Olha que bonito. Ele fala, ele aprofunda, ele toca, ele cria enredos, conta parábolas, cura pessoas. Fala de acordo com aquela comunidade. Ele não se exalta em momento algum. Verdade. Ele é enérgico com os fariseus, com os detentores do conhecimento da terra. E, para a gente, isso se torna uma grande lição. Uma grande lição. Porque, como você disse, a gente vê muita coisa por aí. Muitos ensinamentos apenas na questão teórica. Isso. E o Espiritismo nos conclama a prática. Kardec nos conclamou a prática. Ao passo. São lições do dia a dia, né? A água magnetizada, a palestra, o estudo, a observação. Isso é Espiritismo. E é bacana, porque dá para pegar um livro desse e estudar no Evangelho no Lar. Sim. Não é? Pega um livro desse aqui, no culto do Evangelho no Lar, para o Soá, vamos dar uma parábola. E traz ali para o... e trazer as crianças também para o Evangelho no Lar. Trazer as crianças, né? Porque Jesus é universal. Por isso que ele chama parábola. Aqui a gente chama parábola, agora a gente inventou um nome novo, né? Ângulo Divino. Ela é uma história horizontal, ela não vai mudar. Isso. Ninguém vai mudar a parábola do Filho Pródio. Ninguém vai mudar a parábola do Bom Samaritano. Então, ela é completamente horizontal. Então, ela vai ser contada. Daqui a um milhão de anos, é ela mesma. Exatamente. Só que a nossa verticalidade, que é a nossa maneira de receber, de perceber, a leitura que nós fazemos dela, é que vai se modificando ao longo do tempo, né? Então, a leitura que você tinha, Sheila, 20 anos atrás sobre ela, hoje, talvez seja diferente. E daqui a 10, vai ser mais diferente ainda. Com certeza. Isso depende do seu grau de espiritualidade. Não é apenas um grau de leitura acadêmica. Então, a gente, às vezes, precisa levar esse conteúdo como forma acolhedora, né? Trazer o jovem, né? Jesus não é contra os jovens. Jesus não é um cobrador, não é o exigente. Não tem um chinelo na mão, né? Jesus é um mestre, é alguém que nos quer bem. Isso. É alguém que sabe que se a gente tiver bons comportamentos, nós teremos felicidade no coração. Isso. É alguém que quer nos ensinar apenas. respeitar uma lei divina, respeitar o outro, respeitar o momento do outro, a forma do outro pensar, né? Está no Livro dos Espíritos que a melhor forma de justiça é o respeito às opiniões alheias. Assim como na comunidade cristã, lá na época de Paulo, deveria ser algo para juntar as pessoas. Para que, de coração, elas pudessem se entregar. E não apenas no intelecto. O Haroldo falava antigamente que ele lembrava dos gregos naqueles teatros ali e que ele falava que eles discutiam ideias. Eles não discutiam pessoas. Eles discutiam ideias. Então, é diferente. Quando a gente discute ideia, a gente não magoa o outro. A gente não faz com que o outro se sinta menor. Às vezes, a pessoa está fazendo uma apresentação, de uma palestra ou de uma evangelização, mas sabendo falar, a gente se iguala ao outro, não é? Porque somos todos iguais. Isso vem a humildade, que é de Jesus. Então, Jesus vinha e abraçava todos os cobradores de impostos, as pessoas que estavam no erro, né? Então, ele vinha para os pecadores. Ele não dizia, né? Ele não vinha para os sadios. E, nisso, você tem que ter uma fala de aconchego, de acolhimento. E essa fala é muito importante quando a gente consegue trazer isso numa palestra espírita, numa reunião pública, numa apresentação online. Sim. Porque as pessoas procuram, além da religião, socialização. E a gente percebe que muita gente procura religião para socializar também. Às vezes, a pessoa está sozinha, carente em casa. Então, ela vai procurar um centro espírita. Chega lá, ela tem que ter todo o acolhimento. Não sai jogando livro. Não manda a pessoa estudar. Vai com calma, né? Acolhe. Primeiro, a pessoa chega na sua casa, primeiro você oferece um café, não é isso? É. Aí, depois, você introduz o assunto. A gente sabe da importância do estudo, né? Aqui, o tema é educar para crescer. Então, a gente vai... Mas, a gente vai devagarinho, né? Você imagina se Jesus chegasse para Pedro e falasse, meu amigo, você vai ser o líder dos apóstolos. Isso, do primeiro dia. É verdade. Líder dos apóstolos e vai fundar diversas igrejas, comunidades cristãs no mundo afora. Ele tinha pulado fora. Ele falou, hã? Eu? Tô foda. Nesse segundo livro, as parábolas são diferentes ou são as mesmas parábolas estudadas de forma mais profunda? A maior parte delas são diferentes. A gente só... A gente só... Porque a gente quis estudar profundamente duas, em especial. A do bom samaritano e do filho pródigo. A gente também replicou elas. Então, se você juntar o volume 1 e o volume 2, tem basicamente aquelas 44 parábolas lá que dizem que é o número de parábolas, né? É. Que é a quantidade correta. Que para Jesus é tão diferente. É. Porque ele deve ter contado umas 100. Inclusive, a gente relata uma aqui que é contada por Amélia Rodrigues. Olha. E vê com Jesus. Ela pega uma parábola que não está no Evangelho. Olha que legal. Então... É. Aí eu coloco a parábola aqui e digo... Olha, gente. Lá no Evangelho de João, a parábola é parábola da semente consoladora, se não me engano. E Amélia Rodrigues chama isso, né? Então, imagina como que as parábolas ele não contou, né, Chile? E a gente não sabe. É verdade. O próprio João diz lá no último versículo que não caberia num livro tudo o que o mestre fez, né? Isso. Então, assim, é bobagem a gente ficar contando. Ah, ele contou 44, 46. O livro Jesus no Lar também traz muitas histórias contadas por Jesus. Jesus no Lar é maravilhoso. Quem não leu... E o livro Boa Nova também traz uma riqueza de detalhes à vida de Jesus. Se você pegasse o livro Jesus no Lar e trocasse por parábola de Jesus... É. Daria no mesmo. Daria no mesmo. Porque ele fala metáfora. O tempo inteiro. Na casa de Simão Pedro, né? Na casa de Simão Pedro. E é muito bonito. É muito bonito. A nossa vontade era pegar esses trechos e transformar em parábolas um dia. Quem sabe virar um livro, né? É. Porque ele conta parábolas ali, riquíssimas, riquíssimas. Rafael, estamos chegando no finalzinho. Dá a dica de novo do livro. O nome para o nosso público. Mostra aí a casa. Parábola de Jesus, volume 2. A luz da doutrina espírita, né? A maior parte da referência bibliográfica é Chico, Kardec, Ivone. Os nossos vultos aí da doutrina espírita, né? Divaldo, que nos ajudaram, né? A caminhar aqui até hoje. Com 18 autores, né? Simão Pedro de Lima, Soli Caldachuba, Tiaroldo. Uma galera muito bacana que fez parte de um também, né? O pessoal voltou de novo. Firme. Ajudou a gente. E todo o recurso desse livro é para ajudar a Rede Amigo Espírita. E eu estou te devendo um livro para ajudar a Rádio. Olha, muito obrigada. Adorei. Foi muito legal. Amigos ouvintes, fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Que Jesus abençoe a todos. E nos vemos na próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Rafael. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Sheila Fale.